Olá! Como essa série de vídeos nasceu de um convite que eu te fiz, é bem possível que você já me conheça. Mas já que vamos estar juntos durante algumas semanas por aqui, eu preciso me apresentar um pouco melhor para quem não me conhece. Eu sou médico otorrino-laringologista e trabalho há mais de 20 anos cuidando de pessoas com todas as idades e com deficiência auditiva de todos os tipos e graus. Eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, cidade onde nasci. Fiz minha residência em otorrino-laringologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, isso há 20 anos atrás. Logo depois, eu ganhei uma bolsa de estudos do Instituto Jorge Portman, para me aprofundar no treinamento das doenças e cirurgias do ouvido e da audição na Universidade de Bordeaux, na França. Foi lá que tive meu primeiro contato com o implante coclear. Também muitos de vocês já sabem que eu sou marido e parceiro do ativismo da Paula Pfeiffer, do site Crônicas da Surdez. Também ajuda ela a administrar o grupo Surdos que Ouvem no Facebook, a idealizar e executar o projeto Surdos que Ouvem, fruto do prêmio que a Paula recebeu do Facebook o ano passado. Se você ainda não faz parte do grupo, não perca a chance de entrar lá e pedir o seu acesso. Os links do grupo, do projeto, do site Surdos que Ouvem, dos perfis, das redes sociais, serão todos compartilhados por mim aqui no canal, depois desse vídeo. Nesse primeiro vídeo, eu vou te explicar alguns pontos importantes e responder as perguntas enviadas por vocês sobre o que é e como funciona o implante coclear. Por mais que seja um dispositivo cheio de tecnologia, o implante não é algo novo. As primeiras pesquisas para se tentar reabilitar a audição através de um implante auditivo começaram lá no fim dos anos 50, aceleraram nos anos 60 e 70 e tiveram um resultado bem estabelecido nos anos 80, quando realmente começa a era moderna dos implantes cocleares. Nos anos 90, eles chegaram aqui no Brasil. Em 2008, os implantes passaram a ser cobertos pelos planos de saúde por determinação da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O implante coclear faz parte de um conjunto de próteses eletrônicas que tem como objetivo melhorar, compensar ou recuperar a capacidade de ouvir e entender os sons, especialmente da fala. Essas são todas as categorias de próteses e implantes auditivos existentes atualmente. Mas as que nos interessam nesse momento são duas, os aparelhos auditivos e os implantes cocleares. Os aparelhos auditivos a maioria de vocês já conhece bem. Muito provável que você esteja usando eles aí agora para me ouvir melhor. Eles também são conhecidos como AASE e são usados em diversos graus de surdez e em todas as idades. O ponto importante aqui é dizer que eles são amplificadores de som, aumentando o som que chega às nossas orelhas para que a cóclea, que não funciona bem sozinha, possa captar melhor o som. Mas nas perdas auditivas maiores, principalmente de grau severo e profundo, essa parte interna do ouvido, a cóclea, pode ter um problema tão sério que mesmo recebendo o som amplificado pelos aparelhos, ela não consegue transformar esse som em um estímulo elétrico com a força e a qualidade suficientes para que a pessoa compreenda o som. Aí é que o implante coclear pode entrar para ajudar. Deixa eu te explicar como. O implante coclear funciona em conjunto. Um sistema formado por duas peças ou unidades. Uma unidade interna, que é colocada dentro do ouvido, através de uma cirurgia. E uma unidade externa, que é usada por fora, como os aparelhos auditivos. A unidade interna é que é o implante de fato. Esta parte maior e mais larga dessa peça, é onde ficam os circuitos eletrônicos do implante, além desse imã. Ela é posicionada nessa região, atrás e acima do ouvido. Entre o osso do crânio e as camadas de pele e músculo que temos nessa região. Desta parte, sai um cabo por onde correm vários fios envolvidos no silicone. Cada fio desses faz contato com um eletrodo, por onde vai sair o impulso elétrico para estimular o nervo auditivo. Por isso, nós chamamos esse cabo de feixe de eletrodos. É justamente esse feixe que é inserido na parte mais interna do ouvido. Nessa estrutura, semelhante a uma concha do mar, que chamamos de cóclea. Por isso, o nome é implante coclear. Já a unidade externa é um aparelho que lembra os aparelhos auditivos tradicionais. A principal diferença é que eles não são amplificadores de som. A unidade externa é mais conhecida como processador de fala, ou simplesmente processador. A maioria dos modelos é formada por uma estrutura com um desenho arqueado, como esse, para ajudar o encaixe da orelha. Dentro dessa peça, ficam circuitos eletrônicos capazes de digitalizar o som captado do ambiente, que entra por microfones, e processar essas informações para extrair delas os elementos importantes do som, principalmente os sons da fala. Essa peça é unida através de um cabo a uma antena que tem um outro ímã. Os dois ímãs, interno e externo, servem para manter as duas peças unidas durante o uso. Permitindo que o som passe de fora para dentro, através de sinais transmitidos através da pele. Existe um outro modelo de processador, que são os de peça única, como esses. Nesse caso, eles têm, numa peça só, a parte de processamento de dados, o ímã e a bateria. Não existem dados científicos suficientes para afirmar que uma marca proporciona audição melhor do que outra. Nós vamos fazer uma comparação entre os diferentes modelos, falando separadamente da unidade interna, que é o implante, e da unidade externa, que é o processador. Nós dividimos os eletrodos em dois grupos, retos e curvos. Existem estudos que indicam uma possível vantagem na compreensão de fala em pessoas implantadas com eletrodos curvos. Isso teria a ver com o seu desenho, que faz com que os eletrodos, que é de onde parte o estímulo elétrico, fique mais perto do nervo auditivo, e, portanto, mais perto da área que ele deseja estimular. Na teoria, isso poderia causar um estímulo mais focado, menos disperso, e, assim, mais específico na frequência. Os eletrodos curvos são fabricados por duas das quatro marcas, embora com algumas diferenças entre os modelos. Um outro aspecto muito levado em conta por nós, cirurgiões, é a delicadeza do eletrodo e da cirurgia que nós vamos fazer. Para que a inserção, a introdução dos eletrodos dentro da cópia, cause o menor dano possível às estruturas lá dentro. Isso é ainda mais importante nas pessoas que têm o que nós chamamos de restos auditivos. Ou seja, apesar de terem uma perda auditiva grande e se beneficiarem do implante, elas ainda ouvem alguma coisa. O que quer dizer que há estruturas funcionantes lá dentro da cópia. Nesses casos, nós já sabemos que é importante preservar ao máximo essas estruturas, o que tende a trazer um resultado auditivo melhor. Por isso, para fazermos o que chamamos de cirurgia de preservação auditiva, os eletrodos retos são os considerados mais indicados pela maioria dos cirurgiões. Já os processadores de fala se diferenciam pelo tamanho, desenho, a capacidade de se conectar sem fios a outras fontes de áudio, como celulares e computadores, além de acessórios e opcionais. As empresas lançam novos modelos de processadores quase todos os anos. Então, essas funcionalidades precisam ser avaliadas se e quando você for fazer um implante coclear. Enquanto a unidade interna é colocada na cirurgia para ficar muitos anos, décadas, ou mesmo o resto da vida, dependendo de quantos anos a pessoa ainda tem, os processadores de fala vão ter que ser trocados de tempos em tempos, seja por defeitos, seja por ficarem obsoletos, antiquados. Hoje em dia, em média, os processadores são trocados a cada 5, 6, 7 anos. E o melhor processador sempre acaba sendo aquele da última geração, com a tecnologia mais recente, em todas as marcas. Esse é um ponto muito importante, claro, principalmente em relação à unidade interna que é colocada na cirurgia. Um defeito grave desse implante pode significar uma nova cirurgia, para removê-lo e colocar outro. Os relatórios feitos pelas próprias empresas sobre seus modelos mais recentes de implante mostram que em 5 anos, 98% ou 99% deles continua funcionando perfeitamente. Como não temos pessoas implantadas há décadas, não sabemos como cada um desses modelos vai se comportar em 20, 30 ou 50 anos. Uma das empresas mais antigas no mercado emite esses relatórios há 18 anos, e mostra que nesse período a taxa é de aproximadamente 95%. Ou seja, podemos dizer que em 20 anos, existe uma chance de 5% de termos que fazer uma nova cirurgia para trocar o implante. A ressonância nuclear magnética é um exame importantíssimo para várias doenças, como as neurológicas, problemas de coluna e das articulações em geral, tumores benignos, malignos e muitas outras situações. Aquele que tem um tubo fechadinho e que a pessoa precisa ficar lá dentro durante o exame por 30, 40, 60 minutos, bem quieto. Como vocês já sabem, o implante tem um imã. E os imãs são muito atraídos por campo magnético. Atualmente, a maioria dos modelos de implante de todas as marcas permite que se faça exames de ressonância magnética com campos magnéticos de até 1,5 tesla de potência. Tesla é a unidade usada para medir a força desses campos magnéticos. Já para as ressonâncias de 3 teslas de potência, que são as mais modernas e com imagens melhores, 3 dos 4 fabricantes já possuem modelos compatíveis. Se a pessoa usa um implante que não é compatível com a ressonância que ela precisa fazer e não tem como deixar de fazer o exame, o imã tem que ser removido por nós num procedimento relativamente simples com anestesia local para que se possa fazer o exame. Quando isso acontece, depois ele precisa ser recolocado. Felizmente, e graças ao avanço da tecnologia dos imãs, hoje em dia, a dificuldade de se fazer ressonância vai se tornando cada vez menos um problema para quem usa o implante coclear. Dentre os modelos tradicionais que ficam atrás da orelha e junto da orelha, há uma variação de desenho, tamanho, e a maioria dá opções de cores e capinhas para personalizá-las de acordo com a sua personalidade. Já os modelos de unidade única, que deixam a orelha livre, muitos acham uma vantagem. Outras pessoas não gostam e se sentem inseguras com medo de que eles caiam ou saiam do lugar quando se recostam no sofá ou numa cama, por exemplo. O importante é, se você tiver essa possibilidade, que nem sempre se tem, que você possa conhecer os protótipos e escolher qual modelo se adapta melhor no seu caso. A disponibilidade atual dos implantes cocleares no Brasil é boa, mesmo no SUS. Claro que na rede pública há aqueles problemas de dificuldade de marcar consulta, exame, chegar ao especialista, às vezes à fila de espera para a cirurgia. Mas o fato é que, considerando o alto custo e a alta complexidade dos implantes, os centros de implante coclear do Brasil hoje oferecem um acesso que muitos outros países não conseguem oferecer. Principalmente se compararmos com os nossos vizinhos aqui da América do Sul. No sistema privado, os convênios e operadoras de saúde são obrigados, desde 2008, a dar cobertura tanto à cirurgia do implante como a todas as demais etapas do tratamento, como exames pré-operatórios, cuidados pós-operatórios, além da manutenção das peças e do implante. Ou seja, apesar de um grau variável de dificuldade, todo cidadão brasileiro tem acesso ao implante coclear, desde que se enquadre nas indicações corretas. Essa é uma pergunta que vários de vocês enviaram nas sugestões de temas para as aulas. Compreensível, pois o implante coclear é um procedimento de alta complexidade e alto custo. Porém, como eu já disse, esses custos são cobertos pelos SUS e também pelos planos de saúde. Portanto, a pessoa só precisa arcar com custos por conta própria quando escolher profissionais particulares que não sejam credenciados aos SUS ou aos convênios. Mesmo nesses casos, como é a realidade da nossa equipe, por exemplo, os contrêndios cobrem todos os custos de internação, os materiais de alto custo, como o implante, menos os honorários da equipe de cirurgia. E uma parte dos convênios faz reembolso parcial ou total desses honorários. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer as dúvidas que você tinha sobre o aparelho do implante coclear. É natural que, depois de tudo que eu falei, aqui surjam outras dúvidas. Vamos lá! Se tem algo que você ainda não entendeu sobre o funcionamento do implante coclear, deixe sua pergunta aí no chat. Mas não se esqueça, nós temos mais três vídeos. No próximo, vamos falar das indicações e contraindicações do implante coclear. Depois, ainda teremos um sobre a cirurgia, antes, durante e depois, e outro sobre os resultados e a vida após o implante. Até! Tchau!